Opa, aqui é Pedro falando com câmera E aqui eu vou passar o Fernando Beleza galera Esse é o nosso primeiro detonado em vídeo E por causa disso a gente escolheu um jogo muito especial pra gente Que é o God of War 2 Ele foi originalmente lançado pro Playstation 2 Só que a gente vai estar jogando no Playstation 3 Por meio do God of War Collection Eu espero que vocês gostem do meu trabalho do Pedro O Pedro como ele falou, ele é o câmera Eu vou ser o jogador, espero que vocês gostem do meu trabalho Eu vou fazer agora algumas colocações sobre os nossos vídeos Os nossos vídeos vão ter aproximadamente 10 minutos de duração E a gente vai ficar fazendo comentários, perguntas que a galera faz Não vai tentar responder, vai falar um pouco sobre a história do jogo E por causa disso eu espero que vocês gostem Aprecie nosso jogo, nosso detonado Vocês estão vendo aí o Kratos conversando com a Athena Ele se tornou o novo deus da guerra Porque quem jogou o primeiro jogo sabe que ele derrotou a Ares Sabe da história toda E ele como o novo deus da guerra Ele ajuda o exército dele a ganhar as guerras E Athena está dizendo a ele que isso é errado Que ele deve parar com isso e agir com mais equilíbrio E ele disse que isso é uma bobagem e que ninguém manda nele Então ele continua ajudando Isso aí é o Colosso de Rhodes, aquele cara de pedra é o Colosso de Rhodes É a personificação do deus Helio Ele realmente existiu e foi uma das oito maravilhas do mundo antigo Aí o Kratos destruindo tudo Agora eu vou fazer um pequeno spoiler E quem não quiser eu peço que baixe o som do vídeo agora Então galera Quem quis o spoiler Essa águia que está no ombro do Colosso de Rhodes Que passou pelo Kratos É na verdade Zeus Que está sugando o poder de deus do Kratos Deus da guerra do Kratos E passando para o Colosso de Rhodes Para dar a vida a ele Para que ele possa destruir o Kratos Mas depois ele se arrepende e manda para o Kratos O Blade of Olympus Que é a arma que ele usou para ganhar a guerra contra os titães Aí ele faz com que o Kratos vire um mortal Aqui são os fins O fim dos spoilers E já podem aumentar o som Bem galera A gente começa aqui matando alguns soldados Do exército inimigo ao exército espartano Que é o exército de Kratos E se você quiser Você pode vir aqui e apertar o botão select Em opções E botar em tutoriais e dicas Both Mas como eu não tenho muita paciência Eu já conheço os controles Eu boto em só dicas E uma dica que eu acho que vai ajudar Acredito que vai ajudar Você vai nessa segunda opção De baixo para cima São os controles de voo Você voa certas partes do jogo E a menos que você seja acostumado com controles de avião Que são invertidos Para baixo é para cima e para cima é para baixo Eu aconselho que você troque para o modo normal Que é para cima é para cima e para baixo é para baixo É normal literalmente Para quem não tem paciência para ver os tutoriais Eu vou ao longo do jogo fazer certas... Eu vou dizer alguns controles Para quem quiser Eu vou começar com os ataques básicos agora O ataque do quadrado Esse que eu estou dando aqui Ataques rápidos, mas fracos O ataque do triângulo São ataques devagares, mas ataques muito fortes Botão bola Círculo também É um agarrão Você agarra o oponente E com oponentes maiores Você tem que esperar que o círculo apareça em cima deles E na cabeça deles Para você ser capaz O botão R1 é o botão de ação Junto com o botão bola Que você pressiona várias vezes Como a tela está dizendo X é o botão de pula Você pode pular duas vezes e realizar combos Um dos combos muito conhecidos São os combos do quadrado Que você simplesmente aperta quadrado Outro muito conhecido e muito útil também É o quadrado, quadrado, triângulo Você aperta duas vezes quadrado E uma vez triângulo Veja Pera aí E faz isso que também serve para quebrar alguns escudos mágicos Que alguns inimigos mais para frente vão ter Aí a mão do pulo de Rods Procurando alguém Ele acha que sou eu e soldado Coitado Essa urna daqui Como vocês podem ver Essa urna Verde Ela libera magia Ela libera magia Não, desculpa É Sangue Saúde Que serve para recuperar o sangue Você aperta R1 e segura Como diz ali Hold Aí vai sair essas ordens E como vocês perceberam Vai aumentar ali Vou dar uma explicada aqui E o analógico esquerdo O analógico esquerdo mexe o Kratos O direito Ele faz esse rolamento Opa Caí Mas é bom O botão L1 Ele defende O botão R1 Como eu já falei É um botão de ação O R2 Eu vou explicar para que ele serve mais para frente Quando você Aqui No botão Start Você abre esse menu de Power Ups Que ao lado esquerdo Esse negócio burbulhando vermelho É Isso é uma barra de Isso é dinheiro que você usa Para poder upar suas armas Só que como eu sou o deus da guerra Eu começo como deus da guerra Eu já começo com duas armas Vindas do God of War 1 A Atenas Blade Que começa no level 5 No level máximo A lâmina que a Atena dá a você E a Poseidon's Rage Que é a primeira magia que você pega no God of War 1 Quem tiver curiosidade Basta jogar Ele também vem no nível máximo E daqui a pouco eu mostro a vocês como é Você pode navegar por esse menu Ou com o R1 e o L1 São os botões de ombro Com o R1 você vai para o O menu dos itens Que aqui os 5, 6 olhos de Gorgon Você completa Uma barra de De saúde Mas isso é mais para frente Quando você perder tudo Olhos de Cyclops Você libera Uma roupa Uma roupa nova Para o Kratos Que é ele Antes de se tornar o Ghost of Sparta Que é ele todo brancão Essas Urns of Power São Urns que você pode usar Não contrapassa Porque elas vêm no jogo já Mas como um modo de você facilitar A sua A Seu gameplay Mas elas você Quando você consegue elas Você só pode ativar Se você jogar Na mesma dificuldade Ou inferior A que você zerou Depois zerar O tridente de Poseidon Permite que você Respire Debaixo d'água Você usa quadrado Para mergulhar Triângulo Para emergir Para subir Ou X E o R1 você aperta Segura Que ele dá um dash Aqui são itens secretos Que a gente vai pegar Durante o jogo Opa Deixa eu ver se eu esqueci Alguma coisa Aqui são combos Você pode ver O quadrado Quadrado Triângulo Plum of Prometheus É um dos meus Favoritos ataques Aqui é ela Já upada ao máximo Né E aqui Isso daqui Que eu tô mexendo São as urnas de poder São todo Um dos três Seis urnas A urna de Gaia A urna das Górgonas A urna do Olimpo A urna de Prometeu A urna do Destino E a urna de Poseidon Ao longo do jogo A gente vai pegar elas Todas Eu vou tentar Pelo menos Bom é isso O menu é esse Então vamos continuar Quando você tá subindo Você pode apertar R1 Porque na escada Não dá Mas numa Uma parede dá Você pode apertar R1 Pra Pra poder Descer mais rápido Desculpa aí E você também pode apertar O X Continuamente Independente de se Escada ou parede Pra subir mais rápido Eu tenho que desviar aqui Com o analógico direito Eu desvio Pra poder dar uma Porrada na mão desse gigante Daqui a pouco ele vai ficar Tonto Eu tenho que É importante que eu mate Esses carinhas também Não é obrigatório Mas é menos estressante Pronto Ele ficou Tonto Quando ele ficar Tonto Quando ele apresentar Esse Esse efeito Quando ele ficar Cochilando aí Vamos supor Você vem Sobe aqui A gente tava ali embaixo Sobe Tá vendo esse negócio Brilhante Você aperta R1 Aí ele vai levar Uma pedrada na cabeça Aí você aperta R1 De novo Aqui é uma sequência E fica apertando bola Pra poder Subir na cabeça Aqui é uma sequência Eu vou dar Uma adiantada Pra vocês É só vocês ficarem Apertando o quadrado É a primeira sequência É muito fácil Só tem um botão É só o quadrado Bom Aqui a gente tá Embaixo Eu vou mostrar uma coisa Que Meninos pequenos Não devem ver Que é As famosas Cenas de sexo Do God of War Num 1 É bem explícito Nesse daqui Você tem que descobrir Fazendo sexo Com essas duas meninas Você ganha Obs vermelhos Que servem Que são aqueles pontos Que eu falei Não são seus dinheiros Que servem pra você Upar suas armas Você vai Entrar aqui na piscina Apertar a bola Procure-tos E se divertir um pouco Mas você vai ter que Completar essa sequência Eu confesso Que eu sou um pouco ruim Com os analógicos Então se eu errar Me perdoe por favor Aqui é pra você girar Aqui é pra você Balançar o analógico De um lado pro outro E aquelas setinhas É o movimento Que você tem que fazer Sempre com o analógico direito Se você tiver paciência Você pode fazer mais vezes Aqui como eu falei Você tem que apertar E segurar R1 Pra ele fazer essa posição E finalmente você solta Pra ele dar esse dash Triângulo Você sobe quadrado Você desce Aqui você Foi mal Aqui o x que eu falei Pra você subir mais rápido Galera Esse daqui é É um save point Serve pra você salvar o seu jogo Como vocês estão vendo ali Num canto da tela Apertando R1 Você pode Salvar o seu jogo Vou salvar o meu jogo Aqui É Você sempre Aperta sim E agora aqui Você seleciona O seu slot de save Você tem 10 slots Como vocês estão vendo Como é a primeira vez Que eu estou jogando Eu vou Botar o slot 1 É a primeira vez Que eu estou jogando No Playstation 3 No Playstation 2 Eu já joguei Pronto galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Detonado Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.